Em Teresina, a oposição ao presidente Bolsonaro se manifestou na menor avenida do mundo. Na Antônio Freire, em frente ao Palácio de Karnak, diante da Igreja de São Benedito, eles causaram a maior sensação. Como sempre, eles ousaram. Na escadaria da Igreja, a mulher nua é em posição constrangedora. Faz parte da cartilha da esquerda, completamente nua, como se estivesse fazendo uma denúncia. Mas que denúncia é essa? Diante da Igreja, serviu mais para indignar. Muito embora, o piauiense parece já tenha perdido essa capacidade. Quem está por trás dessa manifestação simplória? Lula, Wellington Dias, Regina Souza, Rafael Fonteles, Flávio Dino, Camilo Santana, Ciro Gomes. Sim, eles todos, juntos na oposição ao governo Bolsonaro. Embora possam apresentar candidatos diferentes em 2022, eles só pensam na campanha presidencial do ano que vem. E essa é uma forma de fazer campanha. Esquecem dos hospitais de campanha fechados antes do tempo, das operações realizadas pela Polícia Federal, da Operação Topic, dos mais de 200 milhões desviados do transporte escolar aqui no Piauí, dos mais de 100 milhões desviados da merenda escolar, dos 150 milhões devidos aos pequenos hospitais do interior piauiense há mais de um ano, a ausência que mata na segurança pública. Esquecem dos 4,7 milhões entregues para uma lan house de Parnaíba fazer respiradores, dos 55 milhões supostamente desviados do combate ao Covid, do escândalo da cultura, da distribuição de contra-cheques e prêmios fake para jornalistas camaradas. Os manifestantes esquecem do que realmente importa. e... os 15 milhões de vint Cersın aliásam E o outro Sem fins lucrativos. Está aí sem N, Caio Junqueira é o jornalista responsável por essa matéria. Eu não vou mostrar a matéria, melhor que mostrar a matéria completa, eu vou mostrar o relatório, o relatório da CGU, olha só, pessoal, que 100%, olha o absurdo, que 100% do dinheiro foi desviado no Brasil todo. 40% foi desviado no Estado do Ceará. Não, capítulo, sorreu esse cálculo. O relatório da CGU diz que dos 164 milhões destinados ao combate à Covid, que foram desviados, que geraram prejuízos, 66 milhões, mais de 66, vou mostrar o valorizado, foi desviado no Estado do Ceará. O escândalo é tão grande, é tão grande, que o segundo Estado que mais roubou, roubou um terço. 66 milhões no Ceará, 21 milhões no Piauí. Olha o tamanho do absurdo, pessoal. Foi desviado no Estado do Ceará. O escândalo é tão grande, é tão grande, que o segundo Estado que mais roubou, roubou um terço. 66 milhões no Ceará, 21 milhões no Piauí. Olha o tamanho do absurdo, pessoal. Nenhum problema ocorre do dia para a noite. A maior crise da pandemia hoje é a falta de vacina. Mas até recentemente era a falta de leitos nos hospitais, a falta de hospitais. Pergunta-se, esse problema acabou? Ao que saibamos, ele ocorre porque em governos anteriores da esquerda, do PT, do PCdoB, do PSB, do PDT, e de todos esses que se manifestaram no sábado, 29 de maio, os então presidentes optaram por construir estádios, ao invés de aplicar o dinheiro na saúde, nos hospitais, na implantação de leitos de UTI, em fazer Olimpíadas, Copa do Mundo. O que eu acho é que nós precisamos fazer disso um motivo de orgulho para o nosso país. Agora tem gente que acha que não, mas não pode fazer Olimpíada porque não tem hospital. Agora tem gente que acha que não, mas não pode fazer Olimpíada porque não tem hospital. Diante desse tipo de manifestação abjeta, feita pela esquerda, lembro-me do filme de Arnaldo Jabor. Toda nudez será castigada. A propósito, já não se fazem comentaristas como antigamente, e nem manifestantes. Quanto aos políticos que temos, não cante vitória antes do tempo. A culpa é toda sua, porque eles só estão ali porque você os colocou e permitiu que eles permanecessem para nos agredir. Repudiável assim. A A Legenda por Sônia Ruberti